Olá aí, sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a mais um episódio de Hearts of Iron 4 aqui, jogando com o Raik alemão e estamos invadindo o Reino Unido nesse momento. E já já, galera, nós vamos continuar aqui essa maravilhosa campanha, mas antes de continuar, eu quero pedir pra você desce aqui e deixa aquele like se você gosta de Hearts of Iron. Cara, se você gosta de Hearts of Iron e quer mais séries aqui no canal, desce aqui e deixa o like, porque isso vai me ajudar infinito, tá? Faça isso aí. Outra coisa, galera, que eu quero contar pra vocês é o seguinte, eu decidi, tá na hora da gente começar a justificar algumas guerras aqui. Primeiro eu vou justificar aqui na Suíça, tá? Não vai ter problema nenhum. E eventualmente também eu quero justificar na Espanha e em Portugal, tá? Eu quero meio que dominar toda essa região aqui, então depois nós vamos pra União Soviética e quem sabe aqui pros países do Balcãs, né? Quem sabe pros países do Balcãs. Eu deveria declarar guerra na Iugoslávia, pra ser muito sincero, mas tudo bem. Continuar aqui invadindo esses caras, aumentar um pouquinho a velocidade, porque eu realmente acho que isso aqui é só uma questão de tempo. Esses caras não vão conseguir resistir não, galera. Você pode vir pra cá, daí vem pra cá. Passa toda essa volta aí, piloto As, tranquilo. É, nós já estamos furando muito bem aqui os... O bloqueio deles, eles já não se seguram mais, a gente já moveu eles de lugar. Simplesmente ganhando espaço aqui, né, galera? Ok, eu não gosto... Eu não quero invadir Londres ainda, eu acho. Eu quero continuar aqui... Eu quero continuar aqui... Guerreando, tá, galera? Por favor, aqui na capital não, não é isso que eu quero conseguir. Por favor, não. Por favor, não ataquem a capital. A capital aqui tem muita gente, eu não tô afim de invadir ela agora. Ah, talvez ataquem aqui, ó. Essa... Esse lugar aqui. Esse lugar aqui tá um pouco mais fácil de ganhar, ok? Elas tão chegando, deixa eles chegarem. Ah, você pode vir pra cá, pra cá, pra cá. Esse cara aqui... Imagina que esse cara não vai conseguir segurar. Ah, de fato ele não consegue, né? A nossa força de ataque aqui tá bem maior. Ah, aqui tá um pouquinho complicado. Pode vir pra cá e pra cá. Elas aqui tão segurando. Perfeito. Queda de Nanjing. Tá bom. Suíça é alguma coisa. Ah, galera. Acabei esquecendo, né? Eu tenho que fazer minha amizade ali com o Japão. O que a gente vai fazer? Vou enrolando aqui em cima. Deixa eu ver. Você ganhou esse ponto, ó. Descentinho pra cá. Deu em ataque aqui, eu acho. Deixa eu ver se esses caras tão ganhando aqui. Ataca aqui e aqui. Los, los, los. Precisa atacar aqui, aqui, aqui e aqui. Eu faço esse caminho aí e você tá indo por aqui. Los, los, los. One. Já vai. Vai. Ok. Ah, você vem pra cá e pra cá. Pronto, ok. Deixa eu voltar aqui, porque... Não quero exatamente pegar Londres nesse momento. Ataca desse lado aqui. Pra gente forçar ainda mais esse ataque. Ah, por favor, Londres não. Londres não. Não ataque Londres. Toma, ok. Parou. O que eu quero fazer aqui, galera? Eu quero atacar aqui embaixo, eu acho. Pelo menos um de vocês deveria atacar aqui. A gente faz isso. Isso aí. Forçar esse ataque aqui. Não deu, né? Não tá sendo suficiente aqui. Ok. Não tem problema não. Esse cara que tá atacando pra cá, deveria vir pra cá. Esses caras podem continuar atacando aqui. Por favor, pare de atacar ali. Tenho que ir aqui, ok. O cara tá atacando aqui também. O lugar aqui deveria ter sido tomado. Vai cair pra cá, talvez. Eu acho que se eu não pegar a capital do Reino Unido, ele não captura, não. Vocês, por favor, não ataquem. Eu não vou conseguir, né? Ataca aqui. O que é melhor? Ele tá atacando ali. Chegando ali, você pode atacar de cá. Esse cara aqui vai acabar caindo. Você faça isso e isso. Perfeito. Legal. O cara aqui tá um pouquinho sem supply, né? O que não é o ideal. Muito bom. Ataca aqui agora. Também ataca aqui. A capital não, por favor. Em cima tá tudo tranquilo. Esses caras estão dominando ali. Vocês ataquem esse cara aqui pra ele não sair. Esse cara, na hora que ele chegar aqui, eu gostaria que ele atacasse aqui embaixo. Perfeito. Legal. Os tanques aqui estão bem quebrados, né? Não tá chegando supply pra eles. Eu até tenho uns tanques de reserva aqui pra entregar de supply, mas não tá sendo suficiente. Os tanques ainda não quebrou? Que coisa. A gente tá atacando ali, né? E você tá atacando aqui embaixo, tá ok? Perfeito. Lá se vai o Reino Unido. Lá se vai o Reino Unido. Por favor, não ataque aqui. Dá pra parar, por favor? Inclusive, esse cara aqui que tá forte assim. Deixa eu fazer isso. Um pouco melhor. Só precisa de um pouco mais de espaço ali, isso tá ok? Só sumi com isso aqui dele. Ok. Beleza. Vocês, por favor, ataquem aqui. Você também aqui. E danha aqui. Você também aqui e aqui. E... É, não dá mais. Você pare de perder Manpower aqui. Vocês parem de perder Manpower aqui. Vamos chegar aqui e ataque pra cá. Eu não olho a linha de suprimento de até um tempo, né? Deveria estar sendo entregue assim. E deveria estar sendo entregue assim. Ver se isso aqui vai melhorar um pouquinho o mapa. Estou muito, mas... Mas melhorou. Foi assim, surreal. Mas melhorou um pouquinho. Cara, você segura... Por aqui... E você vem pra cá. Aqui que é o ideal. Esse tanque aqui que não tá fazendo nada. Vou dar uma cortada aqui que é... É o ideal também. Como é que tá a capital? Não, 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 não. Capital não. Aqui, ó. Ataca aqui. Você vem pra cá, pra cá e ataca aqui. Perfeito. Esses caras aqui podem continuar forçando aqui, por favor. Gente, ir pra nave. Eu não sei exatamente qual incidente é esse. Mas tem um incidente aí. Pode atacar nessa direção aqui. Tá tranquilo. O cara aqui não vai aguentar a pressão. Londres tá cercado. Não quero derrubar eles ainda. Vou voar, mas minhas unidades querem. Deixa eu tirar todos os ataques daqui, galera. Um segundo. Consegui cercar todo mundo. Esse cara tá vindo pra cá. Isso tá ok. Vocês estão vindo pra cá e depois atacam aqui também. Também tá ok. E aqui tá sendo um lugar um pouquinho mais desafiador pra mim, né? Um pouquinho mais desafiador. Por algum motivo eu não tô ganhando aqui. Vou atacar aí pra cá. Vai ser um pouquinho melhor. Você ataca aqui. Ganha aqui. Perfeito. Vou ganhar isso aqui. Ganhou. Ok. Você venha pra cá, pra cá e pra cá. Perfeito. Tranquilo. Como é que tá isso aqui? Estão sendo atacado aqui de todos os lados. Tá vindo pra cá e daí ataca aqui no porto. A gente tá segurando o ataque. Com certa tranquilidade. Os caras aqui continuam invadindo aqui. Isso tá de boa. Realmente quero cercar ali. Esse é o intuito mesmo. Vamos ver como é que tá. Reino Unido. Tranquilo. A gente tá em 40. Quer dizer que os Estados Unidos não vão entrar na guerra ainda. Então a gente tá bem sufogado em relação a isso. Você venha pra cá e ir pra cá. Aqui tem alguns portos, né? Que talvez compliquem nossa vida aqui. Tentar invadir esses lugares. O cara aqui tá atacando o lugar certo. Você também. Ah, quer saber? Ataca aí não. Ataca aqui, ó. Vou quebrar isso aqui logo. Se a gente até acabe com o Combat Witch daqui. Os caras aqui estão recuperando. E não deixem eles irem lá. Dá uma segurada aqui. Perfeito. E finalmente foi cercado também. A gente tava precisando. Esse cara que tá atacando ali. Seria necessário que ele atacasse aqui. E você que não tá fazendo nada. Seria necessário que você viesse pra cá. Para aí. Para aí que deu ruim. A gente fica aqui, vai. Aqui e aqui. Continua atacando ali tranquilo. Vamos só agora. Tá. Tudo isso aqui já foi. Eu vou... Declarar guerra nela. Eu acho que não é tão difícil assim. Ganhar da sua isso. Eu espero. Tá, galera. Espero que não seja. Outra unidade aqui. Vocês estão aqui embaixo, né? Aqui é só os azulzinhos. Só os azulzinhos. Eu acho que vai ser tranquilo. Espero eu, né? Aquilo ali é uma região montanhosa. Extremamente chata de declarar guerra. E agora eu quero justificar aqui. 25 dias também. E eventualmente justificar aqui também, tá? 85 dias. Justifica aí. Perfeito. Estão justificando aqui devagarzinho, devagarzinho. Nesse lugar aqui, galera. Deixa eu selecionar todo mundo aqui. Eu quero deixar só esse exército, tá? Em particular, eu gostaria que vocês viessem... Aqui, ó. Né? Vamos preparar um ataque aqui contra a Iugoslávia, tá? Uma coisa mais ou menos nessa direção. Enquanto isso, a gente tá brincando aqui com esses caras aqui. Na verdade, vocês todos... Cara, pelo amor de Deus. Derrubo isso aqui logo. Vai, você consegue. Não deveria ser tão difícil assim. Japão, fazendo zoeira, ok? Não tô melhorando a minha relação com eles ainda, não. Realmente gostaria de ganhar isso aqui de uma vez por todas. Prender o meu tanque, sério. Tá, isso não foi legal da sua parte, né? Travar meu tanque aqui. Então, eu vou vir pra cá e pra cá. O que que tá rolando? Será que você resolveu atacar meus comboios? Pra lá. Forçar isso aqui. Legal. Agora todos vocês aqui, por favor. Venham até aqui. Vocês, eu quero que venham por aqui. Por aqui, por aqui. Pronto, ok. Só vai. Agora sim, galera. Os caras tão cercados. Cara, isso aqui ainda não caiu, né? De alguma forma. Vai entender. Então, vocês atacam. Ok. Vou derrubar isso aqui. Provavelmente, de alguma forma, aquilo ali ainda não caiu. A Suíça vai ser um pouquinho mais dura, tá, galera? Cara, aqui evoluiu. O que que você pode pegar? Cara, movimento terrestre de 10% é muito bom. Pega aí. Movimento terrestre de 10% é, tipo, insanamente bom. Vamos pegar isso aqui. Eu quero... Mais escavação. Mais óleo. Mais escavação, vai. Totalmente a gente vai precisar de mais coisas aqui mesmo. Tá tranquilo. Não acho que a Espanha consiga me segurar. Realmente não acho. Vamos ver. Eu vou pegar esses caras aqui. Vamos fazer uma linha ofensiva desse lado. E eu quero que eles ataquem mais ou menos nessa direção. Enquanto isso, a gente tá derrubando o Reino Unido. Esse cara, ele tá andando pra cá porque ali não tem... Não tem ninguém, tá vendo? O que não é exatamente bom. Vou dar uma travadinha nele aqui. Rapidinho. Apesar das divisões não conseguirem me perfurar, eles ainda me dão um certo trabalho, ok? Esses caras aqui agora estão na posição defensiva. Legal. Eu gostaria... Bom, deixa eles pararem de me atacar aqui. Pra eles entenderem que eles perderam isso aqui. Acho que entenderam que perderam. Eu gostaria agora de atacar com essas unidades aqui. Espera, galera. Deixa eu organizar isso aqui um pouquinho, senão vai dar pior. Ok, galera. Tentei dar uma organizada aqui, só que esses caras ainda estão conseguindo andar. Deixa eu travar eles aqui um pouquinho. Colocar algumas unidades a mais aqui. Senão vai dar ruim, galera. Enquanto minhas unidades aqui se posicionam, tá? Pra cercar Londres. Eu não quero que eles conectem território ali não. Bem importante eles não conectarem território. Vocês estão andando pra lá, ok, ok, ok. Os caras se organizarem. Aqui, em teoria, eu já deveria ganhar isso aqui. Vocês pausem. Vai pro lugar que vocês precisam. Vocês também vão pro lugar que vocês precisam, ok? Desses caras, eu acho que tem metade em algum lugar. Na verdade, não, ok? Vocês... Metade, vocês podem vir pra cá. Eu consigo fazer uma linha. E ataquem aqui. Vocês, por favor, não ataquem aqui, tá? Por favor, não ataquem. Oh, fuck, sério. Tá, por favor, ataquem aqui. Como eu havia dito. Por favor, ataquem aqui, hein? Não deixe esse cara aqui. Pronto, é isso. Ah, vai vir mais unidade. Dá nada, não. Dá nada, não. Caca aqui, boa. Pra não deixar esses caras espalharem, hein? Exigir Eslovênia. Exigimos lá. Vamos fazer relações amistosas com esse cara. Esse cara tá querendo entrar na guerra. A gente não vai deixar, obviamente. E invadir isso aqui não tá uma missão assim tão fácil. Na verdade, talvez esteja, né? Talvez esteja fácil, sim. Agora vem uma parte um pouco mais complicada. Uau, pensei que esse cara ia capturar. Ah, não capturou, não. Porque é parte um pouquinho mais complicada que é invadir esse pedacinho aqui. Não sei se eu vou atar aqui. Então, esse cara aqui vai perder também, né? Eventualmente, ele não vai conseguir segurar. Tranquilo, o capital tá rodeada. Vaca, por que você rodeou a capital? Bom, eu não sei se vocês repararam, mas a minha velocidade de justificativa tá insanamente rápida. 25 dias, né? 25 dias é, tipo, muito insano, galera. Então, deixa aí. Maravilhinho do que esteja, sim. Gostaria de fazer mais algumas fábricas. Talvez fábricas, civis. E mais algumas refinarias também não seria ruim. Legal. Só que é preciso reparar essas coisas primeiro. Eu tenho equipamento? Tenho equipamento. Tá tranquilo, né? Legal. Expulsamos a galera daqui. Agora esses caras aqui vão ficar morrendo de atrito, né? Não é legal que esses caras estejam por aqui. Tipo, nada legal. Não sei exatamente o que eles estão fazendo, mas... Cara, nível 1. Legal. Bom. Tão com o próximo antiaéreo aqui. Eventualmente, a gente pode precisar. Ah, esses caras estão vindo pra cá. Tá todo mundo vindo pra cá, ok. E aqui nós temos 11 divisões aqui. Tranquilo. Eu perdi um tanque? Impressão que eu perdi um tanque. De fato, eu perdi um tanque. Tudo pertence ao Hike. Equipamento melhorado. Tranquilo. Consigo vir pra cá? Não, né? Muito tempo à frente. Legal. Vamos pegar aqui. Vamos com vocês? Não. Também muito tempo à frente. Tanques, talvez? Tanques não. Ideia, galera. Vamos aqui pro próximo nível de tanque pesado. Talvez melhorar ainda mais nossos equipamentos. Não seria ruim. Anexar a Iugoslávia. Cara, será que esses caras aguentam? Anexar a Iugoslávia? Exército aqui tá bom, mas não tá tão bom, não. Vamos tentar, vai. Já tá justificando. Então é melhor eu ir logo mesmo. Iugoslávia também se juntou aos aliados. Pode ser um pouquinho problemático pra mim. Eu acho. Espero que não, mas eu acho que pode. Isso se eu capitulou. Legal. Não tem ninguém aqui, né? Tranquilo. Então vocês venham. Peguem dois pedaços aqui. E ataquem mais ou menos nessa direção. Let's go. Só vem. Vou ajudar a galera aqui. Enquanto isso, a gente tá justificando aqui também. Tranquilo. Mais dois dias. Mano. Dois dias. Só vem. Vem. Dois dias. Pode pegar mais um nível aqui da nossa doutrina. Deixa eu ver o que a gente vai querer aqui, galera. Esse lado aqui, ele dá muita população recrutável. É insano. Esse lado aqui é um pouquinho melhor. Porque vai dar mais organização e coisas pros nossos tanques, né? Então sim, a gente quer habilitar. Inclusive chegar ali no golpe por trás. Eventualmente a gente chega, né? Tranquilo. Esses caras aqui, eu não acho que eles vão segurar aqui. A gente tem algum equipamento ali pra segurar. Está tranquilo. A gente pode declarar guerra aqui agora na Espanha. Deixa eu ativar você. Deixa eu ativar você. Tá ativo já. Dá pra pegar com você. Dá pra pegar guerrilheiro. Não, não quero guerrilheiro, pô. Pegou nível 5. Eu não consigo fazer nada com isso. Você pegou que nível? Pegou nível 5 também. Eu acho que eu também não consigo fazer nada com isso, né? Eles estão defendendo ali. Tranquilo. E daqui a pouco eu vou derrubar o Reino Unido. Ele deveria capitular, na verdade. 99% para a capitulação. O país controlado é 20% dos pontos de vitória. Olha, uma coisa. Rádio Britânico é uma Great Nation? Não me parece. Não me parece. Ok. Conhece junto aliados. A Espanha é uma Great Nation? Não é. Ok. Tranquilo. Os tanques aqui não estão indo tão bem, né, galera? Tanquezinhos aqui não estão indo tão bem. Deixa eu entregar isso aqui de caminhãozinho. Caminhãozinho. Só pra gente não sofrer aqui tanto de atrito, né? Aqui vai ser um pouco mais complicado de invadir. Mas quando começar a invadir, vai ser tranquilo, né? Vocês têm alguns montanhistas? Podem ir um pouco mais agressivos? E vocês também, ué? Podem ser um pouco mais agressivos, hein? Você... Pronto. Especialidade em Panzer ou isso aqui? Ah... Opa. Panzer, por favor. Ok. Thank you. Panzer me agrada. E por enquanto é isso. Continuar aqui, galera. Pera, eu vou justificar aqui na Grécia, né? Ah, deixa eu ver se dá pra justificar aqui nos outro derps também. 275 dias? Quase um ano? Não tá tão ruim. Eu abro mais um front contra a União Soviética. Eu vou dar uma segurada, na verdade. Aqui falta... Falta muito tempo ainda, né? Ah, tá bom. A gente faz neles depois, isso, ué? A gente faz neles depois. Deixa eu ir na Grécia e eu vou... Eu vou acabar com essa guerra aqui de uma vez por todas. Vai. Taca aqui. Vou tentar entrar aqui de uma vez por todas. Vamos ver o que acontece. Velocidade. As coisas acontecerem. Eu acho que isso aqui termina a guerra e... E eu já posso fazer o tratado de paz com todo mundo, né? Conexando todo mundo. Vamos ver aqui, galera. Ok. Londres pega com sucesso. Vamos ver se vai terminar a guerra. Terminou a guerra. Perfeito. Igual a gente havia achado que ia terminar mesmo, né, galera? Então eu ganhei a Iugoslávia aqui e ganhei a Espanha e nem precisei capitular os dois. Que é maravilhinho. Ok, galera. Tô finalizando aqui, ó. Vou finalizar. Negócio ficou insano, viu? Dominou quase o mundo inteiro já. Fiquei muito sincero. A única pena é que o Canadá não participou da guerra de alguma forma. De alguma forma, o Canadá não participou da guerra. Eu não entendi exatamente como foi, mas o fato é que foi, né? E o que acontece, galera? Se a gente olhar no mapa de facção aqui agora, olha isso. Eixo, eixo, eixo. Tá? Em particular, eu fiz o Reino Unido aqui de Império Britânico de Puppet. E ele manteve a marinha dele, tá? A marinha dele continuou aquela marinha insana. Mesma coisa pra França, né? Então a gente tem uma marinha insana aqui com os nossos puppets. E lembrando que a Romênia e a Hungria também é nosso puppet. E que nós vamos ter justificativa de guerra daqui a pouco contra a Grécia e contra Portugal, né? Portugal ainda mais rápido. Ou seja, galera, a chance desses caras aqui sobreviver é bem pequenininha, né? Ok? A gente tem a União Soviética aqui pra enfrentar. Mas creio eu que o Hitler, o titio Stalin não vai dar conta não, cara. Não vai dar conta de segurar não. A gente tem 353 fábricas. Acho que tem fábricas sobrando aqui. A gente tá fazendo 13 tanques pesados por dia. A gente consegue especializar muito melhor agora as nossas coisas, né? A quantidade de equipamento que a gente tem aqui. Vamos esperar até um dia aqui pra atualizar. É isso. Turquinha entrega um portfólio. Destino da Iugoslávia. Primeiro Lúbia. Ok. Investe aí na Turquinha. Sei lá. De repente eu não ataco ele e tá tudo certo. Galera, 1.31 milhões de manpower, né? Contra nossa amiga soviética. Será compensa? Deixa aqui nos comentários se vocês querem ver essa mega guerra aqui contra a União Soviética. Um cara que de fato é nosso aliado, né? É a Itália. Que ainda não é meu puppet. Enfim. Galera, se vocês querem, tá? Que eu continue com essa campanha aqui. Ah, a Bulgária também não é, né? Eu só tá na Aliança também. Se vocês querem que a gente continue com essa campanha aqui, deixe aqui nos comentários. Vai ser um prazer ter a opinião de vocês. Tudo bem? Mais que um prazer ter vocês comigo. Aquele abração do ar. E até mais. Tchau, tchau.